Eu viajei no seu olhar, no seu sorriso, no seu segredo Eu descobri o que é amar, ser o toque do seu serio O que é amar, ser o toque do seu serio O que é amar, ser o toque do seu serio O que é amar, ser o toque do seu serio Eu viajei no seu olhar, seu sorriso, seu segredo Eu descobri o que é amar, pelo toque do seu creio Eu viajei no seu olhar, seu sorriso, seu segredo Eu descobri o que é amar, pelo toque do seu creio Eu viajei no seu olhar, seu sorriso, seu segredo Eu descobri o que é amar, pelo toque do seu creio Eu viajei no seu olhar, seu sorriso, seu segredo Eu descobri o que é amar, pelo toque do seu creio Eu descobri o que é amar, pelo toque do seu creio Eu descobri o que é amar, pelo toque do seu creio Eu descobri o que é amar, pelo toque do seu creio